Boa tarde, em nome da Tinta da China, queria agradecer-lhes a presença. É a primeira vez que eu estou a apresentar uma sessão na Feira do Universo este ano e para mim, enquanto editora, é sempre a festa mais importante. Desta vez, tenho a grande honra de estar aqui com o professor Alberto Manguel, que é assim, como devem calcular, que eu fui leitora precoce, muito fã e hoje tenho o privilégio de estar aqui com ele a discutir que livros vamos fazer a seguir. Portanto, isso é uma coisa que eu, de facto, nunca pensei alcançar. Estamos aqui, porque nós publicamos os livros, por exemplo, normalmente temos publicado os ensaios. Começámos por publicar o Dizionário do Garro Imaginário, depois o Dizionário de Viagens, que era também um daqueles livros que achámos que era impossível conseguir para Portugal e depois começámos a publicar a história da leitura, a biblioteca à noite, vários ensaios que o Alberto Manguel escreveu sobre livros, sobre literaturas, sobre personagens literárias. A parte disto, há os romances que eu soube há muito pouco tempo relativamente, em relação ao resto da obra, tomei conhecimento dos romances do Alberto Manguel há relativamente pouco tempo. Este romance já tinha sido publicado aqui há uns anos pela Teorema, mas passou muito despercebido. Eu, quando li há uns meses, fiquei fascinada e, portanto, corri a publicá-lo. E acho mesmo que, porque, quando nós estamos muito habituados a um registro de um autor, temos alguma desconfiança, eu pelo menos confesso que tenho, quando passa por outros géneros. Eu já é tão bom, já é tão bom isto que poderá ser. E, portanto, acho que é mesmo uma agradável surpresa este, todos os homens são mentirosos, do Alberto Manguel, há mais romances, há mais romances na calha, há mais ensaios na calha do autor. Aqui, hoje, o Alberto está também como editor, como coordenador desta coleção, A Vida Privada dos Livres, da qual nós já publicámos estes quatro, até ao fim do ano publicaremos mais dois, e que eu vou, a partir da hora, vou querer saber o porquê, o porquê de várias coisas, uma delas, o título da coleção. Muito obrigado. E, Bárbara, como sempre, tem uma generosidade extraordinária. Bárbara, que é a minha editora, há vários anos, ficou surpreendida de saber que, além dos ensaios que ela publicou, eu escrevi alguns romances, mas ainda tenho outras surpresas para Bárbara, porque escrevi também peças de teatro e escrevi poesia. Mas era muito jovem e esses pecados de juventude têm que ser muito natas. Quero que fale primeiro do romance e depois da coleção, ou primeiro da coleção? Doutor Romance, então, tudo o que eu escrevo surge das minhas leituras. Eu digo sempre que sou seu leitor, mas sou leitor que também escreve. E todos os meus livros surgem das minhas leituras. Então, quando escrevi o dicionário de Lugares Imaginários, com Gianni Guadalupe, naturalmente, tomamos a informação dos livros e línguas. Quando escrevi uma história da leitura, era para saber o que estava a fazer eu como leitor. Quando escrevi a biblioteca da noite, era ver o que era esse espaço que contenia os meus livros que leia. Então, tudo surge da leitura. As minhas traduções, fiz várias traduções em inglês, em espanhol, surgem também das leituras, porque é uma forma de partilhar a leitura. Uma coisa extraordinária de nós leitores é que o ato de leitura começa de forma íntima, privada, em um rincão sem que ninguém sepa o que estamos a fazer. Mas depois da leitura, quando um livro entusiasma, queremos seguir a roupa e dizer a todos, tem que ler isto, tem que ler o outro. Que eu ia ser o melhor marketing. Claro. Os leitores são quem faz o melhor marketing para os livros. E é uma demonstração também do poder imenso que temos nós como leitores, porque na escola e na universidade estão a dizer que a literatura é um produto, fruto dos escritores. Há um certo ponto, é certo, mas quando o escritor acaba a sua obra, o escritor não pode fazer nada mais. Não pode ir aos leitores e dizer, olha, este livro é extraordinário, tem que gostar a vocês. O leitor não faz caso a nada que o escritor pode dizer depois de acabar o livro. O leitor decide que é um clássico, que não é um clássico, que o livro vai ser esquecido, que o livro vai ser recordado e constrói assim a biblioteca. Nós falamos do canon, de uma coisa que talvez seja imperialista ou de poder colonial ou de poder qualquer. Mas a verdade é que não é nenhuma dessas coisas. São os leitores que decidem que Homero é um clássico porque Homero gosta dos leitores. E que Paulo Coelho não é um clássico porque os leitores que são inteligentes não gostam do Paulo Coelho. Então, nós fazemos este canon e de geração em geração estamos a realizar este canon. E este canon cambia, muda. De isso surge, vou falar depois do romance, esta coleção. Quando a RTP pediu-me de fazer um programa de televisão sobre livros, eu não acreditava porque, como podem comprovar, o meu português é terrível. Então, a RTP pediu-me de fazer um programa de televisão sobre livros. Isso é inconcebível. Mas a generosidade portuguesa permitiu-me de falar dos livros que me gostam. E então, a lista é naturalmente imensa. Então, comecei por alguns. E depois de algumas semanas, disseram, mas muitos desses livros não estão traduzidos em português. Ou leitor português. Hoje, Alberto, falar dos livros e depois não poder ler os livros. Então, Tinta da China decidiu fazer uma coleção com o mesmo nome do programa de televisão. A Vida Privada dos Livros. Por que a Vida Privada? Porque a leitura é um ato privado, como eu estava dizendo. E o leitor descobre esta Vida Privada dos Livros e depois, partá-se com os outros lectores, as lojas dos modernos. Então, a Vida Privada dos Livros, falamos de tudo, de o que é considerado um grande clássico, como Don Quixote, como Dante, que estão naturalmente atravessidos em português. Mas outros, como estes que estão aqui, não estavam em português, ou ao menos não estavam em português aqui em Portugal. Então, o romance de Tomás e Loi Martínez, Santa Vida, é considerado o grande clássico do Marx e Loi Martínez na América Latina. García Márquez, Vargas Llosa, disseram que este livro era o livro que definia a América Latina. É um livro que é basado sobre efeitos reales. Mas, em América Latina, os efeitos reales parecem impossíveis. O que está a acontecer depois do século XIX até hoje, alguém não acredita que pode acontecer. Então, o romance de Loi Martínez conta a história da Vida, a história da Vida Amor, e o cadáver é embalsamado, é roubado, é oculto. É um militar que se enamora do cadáver e põe na cama. A mulher protesta, naturalmente, está o cadáver de vida na sua cama. Mas, tudo são feitos reales, contados magistralmente por Tomás e Loi Martínez. E depois, outros como, qual é este? Ah, negro nunca mais. É o livro mais politicamente incorreto que eu conozco. Um livro escrito por um leitor negro dos anos 30, é uma sátira do racismo. Porque o racismo é algo absurdo. Algo que é inteligente não pode ser racista. Brim dizia que o racismo, o ódio, nasce da ignorância. Você ignora qualquer outra pessoa, convente essa outra pessoa, pessoa é nervoso. Então, esta sátira é fantástica porque um científico descobre um método para fazer que os negros mudam-se em brancos. Então, todos os negros dos Estados Unidos querem ser brancos, mas o problema é que, primeiro, para os filósofos da Harlem Renaissance, do movimento contra o racismo da negritude, é um problema. Porque então, o que estamos a defender se já não somos negros? E para o Ku Klux Klan, para os racistas, o problema é pior. Porque já não sabem quem é negro. Então, a quem tem que atacar? E começam a descobrir que eles mesmos têm sangue negra. Então, é um romance fantástico. E o autor teve muitos problemas na sua época, criticado por a comunidade negra dos Estados Unidos, mas também, naturalmente, muita comunidade branca dos racistas. É um autor extraordinário. E nós escolhimos, para apresentar estas obras, esta vida privada que viveu e pública, a grandes autores. Então, o Vardas Llosa presenta a Tomás Louis Martínez, Mia Couto presenta a Júlia, o negro nunca mais. E depois, este romance de um francês, Patrick Deville, é apresentado por um grande autor colombiano, o Juan Gabriel Vázquez. Patrick Deville escreve sobre feitos reales, feitos históricos, neste caso, o descobridor do vacilo da peste. E qual é essa viagem que está a fazer para descobrir a cura para esta enfermidade? É um romance que se lê como verdadeiramente uma série de aventuras. Indiana Jones da comunidade científica, do mundo científico. E este foi o primeiro romance que publicamos em uma série, Maza Menguiste é uma romancista etiopiana americana, que escreve sobre a guerra em Etiopia, este romance, o resombra, onde fala do rol das mulheres em a guerra de Etiopia contra os italianos. Ela fez um descobrimento que a sua avó foi uma das que lutaram nessa guerra e ninguém falava disso. É uma história secreta, uma história privada. Sim, porque normalmente o papel das mulheres na guerra está reservado, não é? Está reservado a cuidarem dos feridos, a cuidarem... E este livro da Maza, de facto, dá-nos essa perspectiva de a mulher guerreira, a mulher a combater, numa altura em que... que era bastante surpreendente. E é um romance de identidades falsas, porque o resombra é alguém que tem o mesmo aspecto físico do ditador etiopiano, de Haile Selassie. Então, usam-lo como para... em casos de atentados, este pobre homem está a representar a Haile Selassie. Então, uma identidade secreta. a identidade de um fotógrafo italiano, judeu, que está a fotografiar a verdade da guerra. E depois, a identidade secreta, pura, dessas mulheres que estão a lutar como militares nesta guerra. E depois, ninguém fala delas. Então, é uma forma, este... é... tudo é ombro em este romance, e mais a menos este, faz sortir a luz para que podemos ver o que verdadeiramente está acontecendo. Eu vejo que em este momento que estamos a ver como o esquecimento é uma característica de todas as nossas sociedades agora, que esquecemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Que estamos a ver um renascimento da direita, do fascismo, em lugares que o nome não acreditava que se é possível Itália voltar ao fascismo. Agora estamos a ver a mesma coisa na Espanha, estamos a ver a mesma coisa em Turquia, já vimos em Hungria, nos fascistas escandinavos. Desculpa só, nos Estados Unidos, a última sondagem que vi, o Trump está a cinco pontos à frente do Biden, não é? Trump ou antes ou Estados Unidos acabou. Já já sabemos que como sociedade democrática já não existe. Então, este é o momento de ir à literatura para que a literatura revele nós a verdade. Porque, se bem estamos nessa atmosfera de mentiras, de realidades falsas, de efeitos falsos, a visão conta a verdade. Já o Dr. dizia só uma mentira que conta a verdade. E isto é o que está a fazer a literatura. eu há pouco estava a conversar com um historiador português de história contemporânea e ele disse-me uma frase que me fez pensar, sinto que estamos em 39. Tudo está a acontecer, a guerra, a voltar da guerra, a estar a estes movimentos todos, Espanha estar a antecipar eleições para perder por pouco. Ou seja, todo este... Simultaneamente temos movimentos que querem apagar algumas coisas dos livros. Portanto, isto está de facto muito demasiado esticado a corda para os dois lados. Parece-me, não sei se entendes essa expressão, porque por um lado tem o revisionismo de facto e esquecemos-nos e tens hoje uma coisa que não tinhas, por exemplo, em Portugal não tinhas, por certeza, políticos abertamente racistas, partidos políticos. Isto não existe, ninguém se atrevia a ter determinado tipo de desculpe, que hoje está nas televisões e há partidos políticos a defender e portanto estão representados no Parlamento e simultaneamente tens movimentos que querem apagar a memória na história, uma série de atrocidades que aconteceram porque se sentem ofendidos com a... Agora, isto não te faz mais... que negra isso aqui? Mas, com certeza, eu não sou otimista, talvez porque tenho 75 anos e acho que as esperanças que nós tínhamos na minha geração depois da guerra já não tenho certeza que seriam possíveis. hoje que agora estamos a Mercedes diz em as mãos de um grupo de gente que para quem o seu benefício o seu parecer é principal. Eu senti um senhor que trabalha em a grande indústria eletrônica com o que eu mostro a dizer que o cambio climático favorece isso porque vai eliminar uma quantidade da população do mundo e então não vamos ter que ter uma sociedade democrática porque não vamos ter que ajudar a esta gente que não tem nada. então deixar a esta gente morir de fame ou morir no cambio climático fogo ou água e depois estes iluminos vão a colonizar a terra como um escenario de oficial científico que estão verdadeiramente a pensar que vão a ter uma colônia na luna em Marte e ficar eles sós no universo eu acho que estamos a demonstrar que somos uma espécie suicida nenhuma outra espécie os dinossauros não morreram porque quiseram morir por um peito apocalíptico do asteroide ou do cambio climático mas eles não escolheram a sua morte nós estamos a escolher a nossa morte há um grito que foi pronunciado em a guerra civil espanhola que fez que o filósofo Unamono dissesse agora não tolero mais e vou a falar o grito foi viva a morte estamos a pronunciar esse grito viva a morte estamos a dizer que não temos que nos 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 irmãos ou nos irmãos e não sabemos como vamos a sobrevivir a literatura dá alguma esperança em todos estes romances há uma ideia de que algo podemos fazer que a imaginação pode fazer algo mais o autor de Pinóquio Carlo Collodi diz uma coisa extraordinária diz que toda crise de uma sociedade é uma crise da imaginação e nós temos que resgatar a imaginação para poder sobreviver para agir estratégias para sobreviver é falaste ontem também ouvi a Dulce Maria Cardoso num curso que deu no Tinteiro como tu der ela dizia isso que hoje durante muito tempo a imaginação era muito valorizada e que hoje na ficção a autoficção ou os factos reais baseada em factos reais é muito mais eu apelativo comercialmente do que esta história não tem já não lembro da formulação era qualquer semelhança com a realidade é toda coincidência quando eu era miúdo era assim que aparecia nas séries nos filmes nos livros e agora é precisamente o contrário agora é a realidade sobre isso tu estás a trabalhar sobre livros em que de facto a imaginação é tão importante muitos deles apesar de terem também factos reais como é que vês essa mudança dois coisas são certas um escritor trabalha com a sua experiência do mundo então feitos reales que ao mesmo tempo traduz esses feitos reales em feitos imaginários porque o que é um feito real é a experiência que nós temos no mundo mas o que é essa experiência são fragmentos do mundo que chegam através dos nossos sentidos então unimos algo gostamos algo ficamos algo e a nossa imaginação faz como uma narração de todos esses elementos que tenha alguma lógica que tenha algum discurso coerente um princípio um meio um fim mas a experiência do mundo não é assim é fragmentária e não tem esse recorrido narrativo e isso é o que estão a fazer os estrigores tomam esses fragmentos da realidade e com isso compõem um dom quixote ou um os cruciais sim mas esta nova tendência da autoficção como é que está sim é uma nova tendência já já Agostino escrevia autoficção as compreensões são isso nós acreditamos cada vez que estamos a ser originais que ninguém fez o que estamos a fazer e não é certo todas as histórias são histórias que já foram contadas e as formas em que contamos essas histórias também já foram utilizadas por exemplo há uns anos se falava muito da metafisão que é a metafisão a fissão que reconhece que está a contar uma fissão e bem a hipopeja de Gilgamesh que é a história mais velha que conhecemos começa com uma metafisão onde o poeta diz ao leitor que você tem que ir à cidade de Ur e tem que subir a torre e nessa torre vai haver um manuscrito sobre tabletas de lápis e lázuli e esta é a história que vai ler que é a história que o leitor está a ler então essas técnicas estratégias literárias são muito antigas e o mérito do escritor é bem utilizar as velhas técnicas as velhas histórias em relação a esta coleção uma das preocupações que eu sei que tu tiveste e eu também enquanto editora é que além de publicarmos livros que não estão publicados em Portugal ou que não estão disponíveis em Portugal é publicado um curso de autores e nacionalidades e muito esquecidas e que cá têm pouca presença não é? vamos publicar um curso com autores japoneses ou seja são autores e clássicos não é? queres falar um pouquinho sobre os próximos livros que vamos fazer? sim entre os próximos livros vamos publicar um autor africano Amos Kukola que foi educado em inglês em um monastério então o seu inglês não era muito bom mas muito imaginativo e não posso escrever romances que são verdadeiramente matemáticos e um autor dos anos 30 foi descoberto por alguns poetas ingleses que reconheceram em ele um gênio natural e em África é um autor controvertido porque escreve em inglês e não em a sua língua e também usa legendas histórias Yoruba para fazer estes contos que são lidos em um mundo de Europa então pedimos a Götzee o premio model sudafricano de fazer uma introdução apresentando a homo estrutura como um autor universal porque esta questão do nacionalismo literário não tem sentido na literatura quando Saul Bellow o grande escritor americano quis dizer que África não tinha literatura perguntou que é o Tolstoi dos Zulus e Shimon Achebe contestou o Tolstoi dos Zulus é Tolstoi então a literatura não tem bandeiras não tem passaporte e o romance de Amos Sucola é verdadeiramente mágico eu acho que em Portugal o leitor português vai achar nesse mundo algo do mundo das legendas do norte de Portugal Galícia e há algo desse mundo fantomático de falar com os mortos reconhecer a presença dos mortos em nossa vida depois o poeta Nuno Júdice pedimos-lhe de traduzir um romance picaresco erótico do siglo de ouro espanhol La Lozana Andaluza é um romance que talvez hoje não podia ser publicado foi publicado no siglo XVII conta o autor o autor é um judeu converso e conta a história de uma prostituta espanhola que não está a fazer o seu negócio em Espanha porque há demasiada competência então vai para Roma e instala-se em um bordel em Roma e ali tem muito êxito tem linguagem cômico muito arriscado muito muito engraçado e Nuno Júdice pudo inventar palavras um vocabulário português para esse vocabulário erótico espanhol do siglo de ouro mas o que mais temos ah sim claro claro uma das obras clássicas da literatura japonesa é um diário que foi escrito no siglo X porque no siglo X no Japão a língua da filosofia da política era o chino e o japonês era só falado por as mulheres então as mulheres estavam recluídas em casa em um palácio e não tinham para ler a grande literatura que estava escrita em chino então o que fizeram fizeram uma coisa extraordinária inventaram um gênero para eles e que gênero inventaram inventaram o romance a senhora Murasaki escreveu a história do Genji que é um dos primeiros romances modernos e Zeisho Nagon que é uma senhora da corte escreveu o que se chama o diário da almohada porque as almohadas japonês almofadas desculpem tinha uma vizinha para comer coisas pessoales então ela guardava o seu diário ali então era o diário da almohada bem e é um diário delicioso porque ela conta anécdotas da corte da sua vida mas também gosta muito das listas então faz listas de coisas que gosto listas de coisas que não gosto listas de coisas que dão medo e são listas fabulosas então esse é um livro que não é conhecido em Portugal e vamos a publicar esse livro em esta coleção e agora podemos passar para o teu romance ou não em espanhol se diz de sublime ou ridículo deixa eu só fazer-te uma pergunta sim este personagem este Alberto Manguel quem é este Alberto Manguel é Alberto Manguel é um romance que conta a história de um escritor que mora em circunstâncias de oscuras se chama Bevilacqua e várias pessoas falam sobre ele a um periodista francês então o primeiro que fala dele que conheceu a este escritor é Alberto Manguel um tal Alberto Manguel conta sua versão a segunda versão de uma mulher que estava namorada de Bevilacqua vou começar desculpe vou buscar porque quero ler a primeira frase como se fosse um romance cubista em várias perspectivas a primeira então é Alberto Manguel que conta a sua versão de Bevilacqua a segunda é de uma mulher que é namorada de Bevilacqua começa dizendo Alberto Manguel ele é um imbécil então a quarta a terça versão é de um escritor cubano e assim há várias versões que vão mostrar distintas versões desse personagem todas contraditórias e é o leitor que deve saber o que deve fazer com essas versões da história por isso o título todos os homens são mentirosos é irônico naturalmente mas porque nenhuma versão que podemos dar que a realidade é compreensiva sempre a versão que vamos a contar é uma versão particular da realidade e este Pinóquio o que que está aqui este Pinóquio porque Pinóquio naturalmente é o símbolo do mentiroso mas nos recordamos de Pinóquio que a nariz cresce quando dizem mentiras mas o que não recordamos é que a fata azul está a dizer a Pinóquio que as mentiras são de dois gêneros as mentiras de pernas longas e mentiras de pernas curtas então há uma diferença em como mentimos e as consequências dessas mentiras muito obrigado eu queria agradecer a todos a vossa presença dizer-vos que portanto vamos continuar como viram para além destes livros estes livros valem mesmo a pena ser livros eu sou insuspeita porque não se conhecia não conhecia nenhum deles foi o Alberto que me apresentou e dizer-vos que agora o nosso autor vai ali para o pé do pavilhão da TV da China autografar livros a quem quiser ou dar uma palestrinha estamos ali está bem? Muito obrigada muito obrigada muito obrigada